Oi, damas e senhores, eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo de tutorial de personagem G Honka Impact 3rd, diretamente aqui da beta da 6.9 Mas coisas não mudarão para com a versão final em específico deste vídeo E hoje estamos com o tutorial da Haxor Bunny, uma antiga suporte PSY, ranquear SP de gelo No mais, já deixa um like, compartilhamento, comentário, me sigam nas mídias sociais, na RoyLab e na plataforma minha roxa E agora, parte do tutorial da Silverwolf Nerfada Antes de mais nada, devo alertar que a Haxor Bunny já chegou a ser uma personagem de alta importância no meta do Honka Impact Mas ela foi ficando pra trás com o advento de outras personagens de suporte No caso, a Pardo Félix, a Li Sui Chao e a Shikure Atualmente é extremamente raro de ver uma Haxor Bunny em algum modo competitivo, se não impossível Até diria que vocês poderiam vir a usar a Haxor Bunny como quebra galho de alguma situação Mas considerando que temos a Pardo Félix e a Shigurekira como opções e elas são farmáveis assim como a Haxor Bunny E também são mais fortes e mais versáteis Considerem mais entregar essas duas mencionadas do que a Haxor Bunny As seções com personagens SP podem e devem ser adquiridas através da loja de Asterite Através dos fragmentos Assim sendo, não taquem cristais nos banners de personagens as mencionadas Tanto da Haxor, da Pardo, da Kira, assim como a Li Sui Chao Outro aviso bem importante é que a Haxor Bunny é colocada como DPS nas histórias do Captain Verse Mas não confiem nisso, a Haxor é uma personagem de suporte e não é uma personagem DPS De equipamentos vamos primeiro tratar do mais importante, as estigmatas Nós usamos o full set Turgenev na Haxor Bunny E este é um set recomendadíssimo de ter pelo menos um full Pelo menos uma peça de cada uma Ou pelo menos a TB Apesar de ser oriundo da Haxor Bunny Este set é um set genérico pra qualquer personagem de elemento de suporte Inclusive, é Turgenev TB Que usamos na Eden como o melhor set de suporte elétrico Caso esteja usando a Herrscher of Thunder como sua DPS Turgenev T aumenta o dano de gelo da usuária e das entidades invocáveis da mesma E tem o efeito de fazer o time ganhar mais dano total contra inimigos com Hunter Mark Que é o efeito da peça B Turgenev M é a mais fraquinha e praticamente usável somente pela Haxor E talvez pela Rita Phantom Iron Mas quem se importa com a Phantom Iron? O efeito de Turgenev M é aumentar o dano total das entidades invocáveis E dar mais dano de gelo nos QTs da usuária E Turgenev B aplica o efeito de Hunter Mark que dura 6 segundos O time e as entidades invocáveis do time dão mais dano elemental contra inimigos com tal marco Então não, não usei na Herrscher, não usei na Horde O combo de duas peças é o mais importante Aumenta em 2 segundos a duração do Hunter Mark a cada 6 acertos no inimigo marcado E ainda os faz levar mais dano elemental A gente aproveita esse efeito para todos os elementos Por isso que é um set de gêneros O set de 3 peças faz a ultimate da usuária E as suas entidades invocáveis darem mais dano total E aumenta o dano de gelo nos inimigos com Hunter Mark Caso existam entidades invocáveis à usuária em campo Com um efeito não estacável Este é somente de gelo Então a gente acaba não usando tanto De Stigmatas Free-to-Play Nós só temos uma única possibilidade De Enchanted Tank TM com Newton B do Exchange Shop É o equipamento do Foundry voltado para suporte elemental Mais em conta, mais tranquilo que a gente possui De arma temos várias armas que podemos usar E isto é raro Não são muitos personagens que abrem este leque de possibilidades A arma assinatura dela é a Crusher Bunny Echikyushi Que aplica Jaime Trauma E caso esteja equipada na Haxor Reduz o intervalo de ataque do drone Sua entidade invocável E faz a ultimate usar a Weapon Active em conjunto Caso não tenha a usado Essa arma também tem uma habilidade passiva De aumentar o dano elemental do time E das entidades invocáveis da usuária Eu estaria usando essa arma para este tutorial No entanto, a Crusher Bunny Echikyushi Não tem forma a abrir O que faria nós usarmos outras armas Que temos à disposição Que seriam a Falcon Flare Final E a Domain of Revelation As armas da Silverwing e da Hatch of Prison respectivamente A primeira aparece esporadicamente em banners E a segunda pode ser obtida através do Exchange Shop Para mais detalhes de ambas Por favor assistam os vídeos tutoriais da Silverwing E da Hatch of Prison Links na descrição De time, nós não usaremos a Hatch of Bunny de líder Depende muito de quem seria a sua DPS no time Para este tutorial, estarei usando a Hersher of Human Eagle Como DPS e a Lissu Shaw de suportes Só para mostrar, a skill de líder da Hatch of Bunny É de aumentar o dano de gelo de Ultimates e Burst Modes Começaremos pela passiva que é a barra de carregado dela A barra aqui está carregada já Porque a minha Hatch of Bunny está no ranking duplo S E ela tem uma habilidade que permite a gente começar a fase já com a barra carregada No entanto, caso a barra esteja descarregada Basta nós começarmos a atacar para carregar a barra Nesse processo também a gente já invoca os drones E com os drones vai começar a subir a contagem de Hexor Count Que é a espinha dorsal da jogabilidade da Hatch of Bunny O ataque a rega também ativa a habilidade SP de RIMPS da Hatch of Bunny Aumentando o dano elemental dos drones e do time Para cada acerto dos drones A contagem sobe em 1 Com um limite máximo de 20 Os drones dela ficam por 30 segundos no campo E é possível descender sua duração em 10 segundos Caso faça a invocação de outros drones Enquanto tem dois drones em campo Quando essa quantidade de contadores chega a 20 A Hatch of Bunny pode usar o QT dela fora de campo Causando dano de gelo sem efetuar a mudança de personagem E fazendo os inimigos atingidos levarem mais dano de gelo Isso também reativa efeitos de Turgeneve Assim como ativa os efeitos de Jinsheng Tan Agora vamos falar sobre a ultimate dela Que pode ser ativada de duas formas A primeira é a forma tradicional Em que temos a Hatch of Bunny no campo E usamos o botão da ultimate A segunda é quando ela está fora de campo Ela tem 125 de SP O necessário para ela usar o ultimate dela E os contadores dela estão em 20 Então o QT dela vai ficar brilhando De forma que represente que ela pode usar A ultimate dela fora de campo Quando ela fica dessa forma Nesse caso a gente aperta uma vez para ativar o QT E uma outra vez para ativar a ultimate dela de modo remoto E isso não efetua a mudança de personagem Para efeito de comparação A ultimate da Shikurekira tem um conceito similar Mas difere na parte da Kira entrar em campo Em questão da ultimate dela Enquanto a Haxor não faz Aqui vemos que depois dos 3 tiros da Kira Ela entra efetivamente em campo Enquanto a Haxor Bunny não o faz Ela continua ativando sua ultimate de forma remota Sem mudar a personagem em campo A ultimate da Haxor Bunny aumenta o dano de gelo da equipe na ativação E é por isso que nós usamos a ultimate antes da ultimate da sua DPS Isso também invoca dois drones pela habilidade S&P de rank duplo S Enquanto a consistência de S&P dela aumenta significantemente Na habilidade S&P de rank duplo S A permitindo ativar a ultimate mais frequentemente E isso aplica quando ela está em standby Quando ela está fora de campo E finalmente a evasiva da Haxor Bunny Que ativa a time fracture de 4 segundos após a explosão da bomba dela O que difere de muitos que fazem 3 segundos de time fracture E essa esquiva também se liga à sequência 3 do ataque básico Hora da rotaçãozinha com a Haxor Bunny de suporte Nós vamos começar a entrar com a Haxor Bunny Dar a weapon active, ataque normal até a barra ficar carregada Então nós vamos usar o ataque carregado E assim chamando os drones E depois nós vamos mudar para a Sushan fazer o combo dela No entanto eu não fiz isso por quê? Porque quando a Haxor Bunny está no rank duplo S ou acima Nós já iniciamos com a barra carregada Dessa forma tudo o que precisamos fazer é Weapon active, ataque carregado E já mudando para a Sushan Então usamos a weapon active, ataque normal, ultimate E vamos usar o ataque carregado entrando com a DPS Que no caso é a... Então nós vamos ter a ultimate da Haxor Quando o símbolo estiver acesentado é quando a ultimate dela foi usada E é nesse momento que usamos a ultimate da Haxor Da Haxor Bunny de suporte Dando primeiro o ataque carregado dela E com a weapon active Então finalizamos Isso aqui é o combo da própria Haxor Então aqui vocês podem usar o combo da sua DPS de gelo da sua preferência E é isso pelo vídeo da Haxor Bunny Muito obrigado a todos que assistiram Deixem o like, o compartilhamento Siga o T-T-Yone nas mídias sociais E a gente se vê no próximo vídeo Obrigado por assistir E aí 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 E aí